Como parlamentar com quase 40 anos de exercício de mandato, sei da necessidade do diálogo como forma privilegiada para enfrentarmos a divergência, elemento fundamental para o fortalecimento da democracia. Para superarmos os dissensos sem nenhum tipo de revanchismo, é fundamental trabalharmos na construção de consensos, privilegiando a discussão coletiva dos órgãos colegiados que compõem o Ministério. O diálogo vai ser essencial para integrarmos todos os agentes culturais, qualquer que seja com a sua contribuição específica no processo permanente de ação cultural. Temos como vetor fundamental o respeito à nossa diversidade como povo e nação.